O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o fundo eleitoral. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022, aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada, e que aguarda a sanção do presidente, foi inserido um aumento dos recursos para as eleições do ano que vem. O valor é assonômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. Imagina a mão do ministro Tarcísio que poderia ser feito com esse dinheiro. Poderia, por exemplo, ter que concluir Porto Velho e Manaus, que é o anseio da população do Amazonas. Então, a bancada do Amazonas, a bancada de Rondônia, com toda a certeza, poderiam, até sugerir isso aí. Nós poderíamos recapiar uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil, o ex-dinheiro das mãos do Tarcísio, como concluir pontes. Quando você fala em ponte, você diminui o tempo de percurso e diminui também o custo. Aqui, por exemplo, só na região do Abunã, em Rondônia, onde foi feita uma ponte, a balsa deixou de faturar 100 mil reais por mês, ou melhor, por dia. Era uma questão astronômica. Se esse recurso vai para a mão do ministro Rogério Marinho, do desenvolvimento regional, você pode concluir as obras de água para o Nordeste. Então, é uma cifra enorme, que, no meu entender, está sendo desperdiçada, né? Caso ela seja sancionada, posso adiantar para você que não será sancionada, que, afinal de contas, eu sei que tem que viver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desde, eu tenho a obrigação de aceitar para o lado de cá. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro.